Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do PicPay Card e BS2 Crédito. As duas empresas começaram então a enviar os cartões de crédito e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PicPay Card começou então a seleção de clientes para a emissão do PicPay Card. Alguns clientes inscritos do canal estão recebendo já a mala para poder receber o cartão. No seu aplicativo, abre então o pop-up, onde você terá a opção de escolher o cartão de crédito. Vai aparecer umas opções para você enviar selfie, aceitar o cartão e feito isso o cartão chegará na sua residência na modalidade crédito. Alguns inscritos estão mandando as fotos para mim aqui dos limites que estão sendo aprovados. Na média está na casa dos R$1.000, o limite mínimo de R$500, visto até agora no canal pela empresa PicPay emitindo os cartões PicPay Card que são emitidos pelo banco original. Então, acredito eu, quem tem conta com o banco original e tem análise satisfatória com o banco deve ter aprovação mais fácil com o cartão PicPay Card. No entanto, aqueles que não tem conta com o banco original e também tem score bom e ótimo no mercado com certeza deve ser aprovado também com esses cartões sem anuidade internacional do PicPay Card. Então, quem vem sendo aprovado no cartão PicPay, crédito, tem também a opção débito. Então, quem for aprovado na modalidade de crédito, o cartão é múltiplo débito e crédito. Aqueles que foram aprovados somente no débito não terá a função crédito ativada. E depois, logicamente, passa para uma análise, quem sabe pode ter o crédito futuramente. Mas quem está sendo aprovado no crédito está tendo o cartão aí com a função dupla, né? É débito e crédito. Pode usar o débito para sacar dinheiro e pode usar o crédito para usar, para fazer compras parceladas e por aí vai, tá certo? Já temos vídeos aqui no canal explicando sobre o cartão PicPay Card. Agora, o BS2 também começou a onda de emissão dos cartões. A imprensa e, logicamente, a assessoria do banco BS2 já divulgou a nota aí nas redes sociais que o cartão começou a ser emitido para aqueles clientes que têm usado a conta BS2 como transferências, investimentos, usando o cartão na modalidade débito, né? É um cartão Visa Internacional, tá? Sem anuidade nenhuma também. O cartão é de crédito, você vai poder comprar ele fora do Brasil. Você poderá comprar com eles aí em sites nacionais, internacionais, sem pagar taxa nenhuma, pois é um cartão sem anuidade, tá? Logicamente, se você usar fora do Brasil, vai pagar as taxas normais que tem no cartão de crédito, tá? Mas quem tem essa modalidade do crédito e débito, tá? Múltiplo do BS2 também. Outra coisa legal é que você tendo o cartão do BS2, tendo a conta corrente, né? Será um banco digital com um cartão de crédito. Então, as pessoas que usam, gostam do BS2, terá aí a função ou débito e débito e crédito, como eu acabei de falar do PicPay, né? Quero trazer para vocês a nota aí, agora do BS2 é oficial, né? Já divulgaram nas redes sociais que o cartão está no forno, quentinho, já liberando para as pessoas que têm movimentação para o cartão, no caso o débito e a conta corrente do BS2. E aqueles que não têm a movimentação, precisam abrir uma conta, né? E fazer umas transações para poder ser convidado aí a pedir o cartão de crédito do BS2. Então, essas duas empresas confirmaram o que seria em dezembro. O PicPay falou que seria dia 24 e 25, realmente confirmou o que eles falaram. E o BS2, a mesma coisa, que teriam um lote aí de pessoas sendo convidados para o cartão BS2 crédito no mês de dezembro, confirmou também o que eles falaram para a gente aqui. Está confirmado, né? Os demais bancos que prometeram para esse ano, deve acontecer agora a partir de janeiro, há novas transações com os novos bancos digitais chegando no Brasil aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Florianópolis, um grande abraço. O pessoal de Franca, interior de São Paulo, um grande abraço para vocês. O pessoal aí de Caruaru, ligados aqui no canal. O pessoal da Bahia, em peso aqui no canal. A galera aí do Nordeste, em peso, ligados aqui no canal. O pessoal aí de Minas, ligadão aqui também no canal. O pessoal de Goiânia, um grande abraço para todos vocês aí, tá certo? E o pessoal do Distrito Federal, ligadão aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.